E hoje é um vendedor ambulante de Arasatuba, que acabou virando paródia e ganhou até clipe. É isso. Posso chamar essa matéria já? Tô curioso. Pode? Então tá. Vamos colocar no ar. Quero ver quem é esse jovem. A história dele virou uma paródia e o som vem ganhando repercussão. O nome dele é Jefferson. Vai! Quem será esse homem que trabalha debaixo do sol de quase 40 graus em Arasatuba, vendendo bebidas e salgadinhos? O nome dele é... Solta o clipe, produção! O nome dele é Jefferson. Ele já é bem conhecido. Ele não tá ficando rico, mas dá pra sobreviver. Agora chega de suspense, porque quem está ao meu lado aqui é o Jefferson. Jefferson, fala um pouquinho da sua história. Quando que você começou a vender salgadinhos e bebidas aqui? Então, na verdade, eu não tinha a intenção de chegar onde a gente tá, né? Apesar de ser algo baixo, pequeno ainda, no primeiro momento eu comecei só com água, pra poder resolver algumas dívidas de imediato. Então o que eu tinha em mente era o seguinte, era o final de ano, vender as águas que eu precisava, resolver o que eu precisava naquele momento, pra resolver uma situação de momento. E quitando aquela dívida que havia na época, e procurar emprego e tal, trabalhar normal como todo mundo. Eu até fui em busca, procurei e tal, me deu uns currículos, fiz várias entrevistas. No entanto, eu não consegui o êxito que eu esperava. Então eu continuei investindo aqui, eu vi que tava dando certo, né? Falei, então eu vou seguir nesse caminho. Eu não consegui que me dessem e eu fiz o meu emprego, né? Eu gerei a minha renda, assim, vou lutando aqui, vendo água, suco, refrigerante. Que nem agora tá muito calor, mas quando chega no mês de abril, maio, que começa a cair a temperatura, então eu pego e passo a vender salgado também. Como que é trabalhar debaixo desse sol? Então você não pode olhar pro sol. Eu digo assim, que assim, em tudo tem dificuldade, é na vida. Absolutamente em tudo. Por menor que seja o passo, tem uma dificuldade. Então a gente tem que pegar, assim, ter um foco e você saber que no meio desse percurso vai ter barreira, vai ter muros que você vai ter que ultrapassar. Você tem que estar focado no seu objetivo. Que nem no meu caso, eu não posso olhar a distância, eu não posso olhar o sol, que realmente, como você tá vendo, é insuportável, né? Muito alto aqui a temperatura. Eu não posso olhar pra nada disso, tem que olhar pro meu objetivo e ir caminhando dia após dia. E os responsáveis por essa paródia que está fazendo o maior sucesso são o Alessander e o Luiz Gustavo, que trabalham nesta loja de móveis usados. Me fala, como que começou? Foi uma brincadeira, é isso? Isso, começou numa brincadeira, né? Como essa música tá estourada aí, ele passou por nós aqui e o Luiz acabou chamando assim, o nome dele é Jefferson. E aí a gente começou a criar, assim, essa paródia por brincadeira. Então eu quero promover ele aqui, porque as pessoas conhecendo o trabalho dele param mais, né? Compram mais com ele, dá um valor no que ele tá fazendo. Porque as vezes a pessoa acha que ele é um desempregado que tá ali vendendo, mas não. Ele tá aí, já faz três anos, mais ou menos, que ele tá vindo aqui trabalhando no semáforo vendendo a água dele. Ele mora longe, ele mora num bairro, um Atlântico, dá uns cinco quilômetros pra ir e cinco pra voltar. E o legal de tudo isso, a repercussão, né? Que ele já chegou até a ganhar presentes aqui, né? Ele ganhou sorvete e aquele guarda-sol que tá ali, que vocês acabaram filmando, se vocês forem perceber no vídeo, não tem. Ele ganhou de uma moça, a moça estacionou ali e tal, reconheceu ele pelo vídeo, certo? E falou, ó, tem um presente pra você e acabou presenteando ele com o guarda-sol. Você imaginava essa repercussão toda? É, eu imaginava pra poder retribuir a ele, ajudar a ele, né? Mas não assim tão grande assim. E esse sucesso aí, a gente agora espera que cresça mais ainda, pra trazer frutos pro Jefferson e que melhore a vida dele, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Jefferson. E o nome dele é Jefferson. Você que sempre acompanha o Bela Hora deve estar estranhando porque a Vivi Santos ainda não aprontou nada, né? Pois é, vai ser agora. Só falta ela querer paródia também. Agora eu tô feito. É, a Demorô de um lado, a Vivi do outro. Lu, dá um jeito nessa molharada, pelo amor de Deus. Solta a matéria, Miguel. Quando os meninos começaram a falar que ia fazer o clipe, como a gente aqui brinca muito assim, eu não levei a sério a princípio. Eu falei, vai lá, faz o clipe e tal. Só que eu, até o dia da gravação, eu não tava levando a sério mesmo. Eles estavam trabalhando, bolando a música. Mas, da minha parte, eu não tava conseguindo ter, assim, a percepção do que seria, de fato, esse clipe que eles bolaram. E parece que você ficou bem conhecido, né? Porque a gente tá aqui fazendo a reportagem, gente. Não para de passar carro. Sempre que passa alguém, é gritando, falando o seu nome. É assim mesmo? É natural. Não é só porque eu tô aqui, isso aqui é constante mesmo. Até às vezes, quando eu tô, assim, normal em algum lugar, tem alguém que me reconhece. Ah, você fica lá na Bolívia, não sei o quê, coisa e tal. Eu trabalho, inclusive, com um amigo meu com o buffet também. Já teve casos de eu estar com outro uniforme, cabelo penteado e tal. Quer dizer, tecnicamente, irreconhecível. Tá com a pessoa, olha assim, ah, você fica lá no farol, eu já comprei isso, já comprei aquilo, não sei o quê, coisa e tal. Na onde eu vou, sempre tem uma ou duas pessoas que acabam reconhecendo. Trabalhador esforçado, e você vê num sol desse, num calor desse, ele tá aí, tá trabalhando, né? Tem que buscar os seus objetivos, né? Tem que ir atrás, não pode ficar parado, né? Mesmo que ele tenha, ele é doente também, ele vem, debaixo de chuva, ele sempre tá aqui. E olha só a quantidade de coisas que o Jefferson vende. Jefferson, é sempre bom agradar todos os públicos, né? Realmente, é assim, a gente tem que estar aberto a todo tipo de pessoas, não só a pessoas, mas a necessidade delas também. Então a gente tem que estar preparado pra todo tipo de pessoas que vêm, e aquilo que elas esperam. Inclusive tem uma senhora que ela passa aqui de contínuo, eu foco mais no refrigerante, porque pra mim o custo, ele é menor e tal, né? Mas como ela gosta muito desses sucos que eu trabalho, né? Esse suco é natural, então eu sempre busco estar colocando um sabor, outro, pra poder agradar ela, e aqueles que vêm também, que a maioria das pessoas hoje, elas querem ser fitness, né? Então a gente busca também estar agradando esse público também. E você acha que eu consigo te ajudar e vender um pouquinho? Bastante. Só que você ficou aqui, eu acho que pelo horário agora que o pessoal tá nesse corrido de almoço, eu já consegui umas cinco vendas a mais, só com vocês aqui. E qual que é o segredo pra vender bem? Você gostar do que faz. Você realmente, aliás, eu diria que não é só gostar, porque eu vou ser franco, tem outras coisas que eu também gosto de fazer. Só que além de você gostar, é a paixão pelo que você faz. Porque a paixão, ela te impulsiona, tipo, não, vai lá, tal, faz, não sei o quê. Você se recorda do dia anterior, como que foi o tratamento que as pessoas te deram, como que foi o resultado daquele dia. Então tudo isso te impulsiona a seguir em frente, aí vem ideias, você coloca elas em prática. Suco, água? Quer um suco? Vai um suquinho, uma água? Vai um suco aí? Uma água? Eu acho que eu não tô sendo tão simpática igual o Jefferson, não. Vai um suquinho, uma água? Não? Suco, água? Quer? Boa tarde. Suquinho, uma água? Hoje não? Não tem jeito, gente. Acho que eu que vou comprar esse suco, essa água, porque o calor tá de matar, viu? Quando eu começo a trabalhar, eu não procuro olhar daqui de onde eu tô. Eu sempre procuro olhar com a visão de quem vem. Como que ela vai ver o negócio, como que ela vai ver o atendimento, como que ela vai ver o produto, pra que a pessoa possa, então, comprar outras vezes também e sair daqui satisfeita. E olha, gente, já que eu não consegui vender nada, o jeito foi comprar, então, o suco do Jefferson. Vamos ver se o suco é bom. Tá delícia, gente. Tá aprovado, Jefferson. Tchau, 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 tchau.